E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Will and I Games, dê um oi pra galera aí Alex. Oi pessoal, oi Steve. E Alex, o que a gente tá fazendo nesse mapa? Explica pro pessoal aí. Pessoal, nós estamos aqui nesse mapa construído por mim, sim, foi eu que construí com muito trabalho e muito esforço e muito suor na minha cara pra construir esse mapa. Pessoal, esse mapa é o que? É um parkour misturado com muita raiva, porque tem um labirinto ali e é meio chato de passar por eles. Eu não participei, obviamente, porque como eu fiz o mapa, seria muito chuncho, né? Ia ser um roubo eu participar do parkour. Então, teremos quatro participantes, cada um será sorteado pra ver a pista que vai pegar, cada pista tem uma cor. Então, vamos ver quem vai chegar lá no centro, que é o foco, que lá tem um presente para quem ganhar, lá tem o troféu. Pessoal, o troféu é diamante, claro, né? Diamante é o que mais vale aqui nesse mundo de Minecraft. Então, nós temos que chegar lá naquele negócio, lá em cima ali, ó, que é a linha de chegada, tem mais um parkour ali também pra chegar ali. Então, é bem legal, pessoal. E ali no meio do trajeto também, quase no finalzinho, nós podemos pegar um arco e flecha, porque aí nós podemos atacar os nossos adversários. Olha ali, Steve, o que que tem na placa? Olha ali o que tem na placa. Olha essa placa aqui do baú. Olha só, olha só. Use isso para evitar que seus adversários ganhem. Então? Galera, isso não é legal, não vai dar boa, hein? Isso vai dar muita safadeza, pessoal. E galera, a gente chamou três participantes, o Tekking Games, o Periquito Piupiu e o Hurtig, galera. Espero que vocês gostem e desde já, galera, mete o dedão no like aí e se inscreva nesses canais, pois os conteúdos deles são muito bons, galera. Isso aí. E quem sabe nós não fazemos aí mais pra frente um desafio de inscritos aqui nesse mapa. Isso, galera. Comentem aí, vejam o que vocês acham. E espero que curtam o vídeo. E vamos para o desafio, Alex? Vamos lá. Vamos! E galera, vamos iniciar o nosso minigame e vamos ver quem vai pegar qual percurso. Quem vai pegar primeiro? Quem vai, quem vai? Vai lá. Eu que não, eu tô correndo. Vai logo, vai logo, vai. Hurt, 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 hurt. Olha lá, agora foi pra rosa. É rosa, é rosa. Isso é rosa, rapaz. Eu quero amarelo. Olha lá, azul. O azul. Eu peguei o amarelo. O amarelo. Olha a minha clone. E o The King pegou o outro. Vermelho, vermelho. Vermelho. Pessoal, olha aqui, pessoal. Olha aqui, olha aqui. Pode falar. Olha aqui. Gêmeos. Gêmeos. Aqui, ó, minha irmã. Então, vamos para a casinha, né, Alex? Vamos para a casinha. Eu vou para a amarela. Por que eu tenho que ser rosa? Eu não sei, hein? Eu não sei, hein? O destino te escolheu. Pode pegar a armadura já, né? Pode se equipar, né? Pode pegar, pode pegar. Pode pegar todas as poções? Pode, aham. Isso é pra se cair no vidro, né? É, caso caia no vidro. Senão vai ter os paw points. Ai, pessoal, eu não estou participando. Porque eu quero rir todo mundo aqui. Deixa eu arrumar minhas poções. Todo mundo morrendo. Aí não vale, hein? Todo mundo morrendo. E agora é só a Alex falar. E lembrando, galera, que tem um check-in point no meio do mapa, daí você aperta o botão para dar um spawn. Está todo mundo pronto? Está todo mundo. Só que tem que ficar dentro da casinha aqui? Cara, mas a hora que eu falar, aí vocês saem e vão correr aí. Vão se matando aí. Se eu ganhar, falaram que é chuncho. Se eu ganhar, falaram que é chuncho. É, se estive e ganhar, é chuncho. Meu Deus do céu. Pode começar? Todo mundo aí? Então vai, todos preparados. Quem falou calma? Eu. Eu quem? O Hurt. Vai lá, então. Ô, rapaz, o que você está fazendo aí, rapaz? Você está fazendo mandinga aí dentro, hein? Vai, vai, bora. Pronto, então? Vai. 3, 2, 1, vai. Aí, pô. Valendo, valendo. Vai, porque... Morreu já, o louco? Morreu. Quem morreu? Eu quero só ver. Ai, ai. Quem que é isso aqui? Quem que é isso aqui? Ah, é você? Ó, o Steve está na frente, que mentira, hein? Ô, louco, não é chuncho, não, hein? Não é roubado, hein? Não é chuncho, não, hein, gente? Ah, estou morrendo, estou morrendo. Ah, vai morrer, vai morrer, olha lá. Parou o chuncho. Não consigo. Deixa eu ver o resto aqui, cadê o perigo? Ah, estou morrendo, no céu. Deixa eu passar pela... Ó, 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 o Victor aqui tentando ir pela... Ó, o Victor, não vale não, Victor. Desce lá, Victor. Não vale, por isso que tem essas teias aí. Pera aí. Tem safado, hein, cara? Meu Deus, por que você colocou teia? É, Priquita, ó, Priquita, está indo bem, hein? Ai, meu Deus, estou morrendo essa lava do mal. Ô, Priquita, tu apertou ali o checkpoint? Eu apertei. Eu apertei, eu... Que lava do mal. E o... Ah, vai, caiu já. Ai, não pode pegar fogo. Não pode pegar fogo. Eu quero só ver quem que vai ganhar essa bexiga aqui. Ai, Jesus, sai de mim, meu. Ah, o Victor. Coitado, o Victor está aqui no começo, gente. Sai fogo. Sai fogo. Meu Deus, eu vou morrer por fogo. Ih, conseguiu. Vai, hein, caralho. Quem aí conseguiu? Ah, tentou nadar na lava. Não pode nadar na lava. Quem está aqui? Agora vai, agora vai. Agora vai. Vamos ver, vamos ver o Hurtic. Vai lá, Hurtic. Eu tenho que morrer. Cara, eu não sei fazer nada. Tô queimando. Ó, eu tenho bem. Tô queimando, tô queimando. O ruim é que a gente sofre, meu senhor. Tô indo bem. Será que eu não tô morrendo na lava? Eu tô linda aqui, por que isso? Eu nunca mais tô morrendo na lava. Eu tô morrendo aos poucos. Meu Deus, o que que é isso? É um labirinto. Ai, Jesus. Tomo veneno. Por que que tu tá morrendo aos poucos? Não sei, acho que é porque tá no passivo. O que que é isso? Eita, ó, tô conseguindo. Meu senhor, eu vou perder, galera. Ó, o Hurtic tá aqui no começo, hein. Ô, louco, o Hurtic vai ganhar. Será, gente? Galera, eu tô no mesmo lugar. Tô no começo. Ó, o Hurtic já vai entrar no negócio aqui já, hein. Meu Deus. Calma aí, velho. Eu não tô entendendo aqui esse labirinto aqui. E tá soltando foto. O que que é isso? É, isso aí é coisa do mal mesmo. Meu Deus do céu. Que isso? Eu não entendi aí. Quero ver o Hurtic passar raiva agora, cara. Ai, que legal. Eu tô voltando. Não, eu tenho que escolher, é isso? Não, não pode ser. Eu tô voltando. É, tu tem que achar a saída, cara. Ah, entendeu. Ai, velho, essa peixe do soco. Morre, entendi. Ah, não, cara. Isso aí não vale. Galera, eu tô fazendo feio aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu tô apanhando palavra. Tá apanhando palavra. Pessoal, se tiver ruimzinho. Eu vou perder. Pra onde eu tenho que ir agora? Todo mundo tem labirinto, hein. Oi, Hurtic. Todo mundo. A Alex ri, né? Não é ela? Não, não. Ela tá exada, é. Não, velho. O meu clone tá jogando. Já tá jogando por mim, já. Quem tá na frente aí? Só disso. Quem tá na frente? Eu não sei. Quem que tá no labirinto? Hint, toma a poção que você morre daí da spawn. Use isto para evitar que seus adversários ganhem. Mas isto o quê? Ô, tu já tá aí, já? Onde tá o louco, meu Deus? Ô, louco, periqueto. O periqueto vai ganhar, hein. Eu tô jogando. Não tinha nada pra mim aqui no baú? Era pra ter alguma coisa? Era assim? Tu abriu? Eu acho que sim. Abri. Cara, ó, volta aqui. Volta aqui. Ô, louco, agora que eu tô aqui na frente, peraí. Vai lá no rosto, vai lá. Eu não vou abrir essa porta. Ah, eu vou ter que usar o Game Boy. Tem que ser roubou, hein. Claro que não, hein. Ai, meu Deus. Grateado, hein. Não colocaram o item pra mim. Tá vendo? Isso aí é tudo roubo. Foi roubo de alguém aí, que eu não sei quem foi. Ô, louco, gente. Vocês vão deixar o periqueto ganhar, hein. Nossa, morri. Que caramba, mano. Olha, só porque eu falei que eu era ruim, né. Nossa, cara. O periquito vai ganhar mesmo. Quem tem primeiro? O periquito? Meu Deus do céu. Já tá chegando ali, já. É que o periquito tem asa. O periquito tem asa. Ah, não. Cerca, não. Caiu. Ainda bem. Nossa, gente. Sério, olha. Ele tá ali no roxinho já, hein. Ah, desgrama de lava. Meu, eu não tô entendendo aqui. Gente, me ajuda. Quem que não tá entendendo? É o Hurtic. Ah, não, cara. Esse mapa não é de Deus, não. Socorro, não. Ah, não. Cadê o Hurtic, cara? Ah, que raiva. Me deu um passo. Não, aqui não tem um. Aê, Hurtic. Nossa. Não, eles entenderão, né? Galera. Merda. Que raiva, galera. Lava do mal. Ah, não. De novo, não. Nossa, velho. Ah, cara, cadê o Vitor? Eu quero ver o Vitor. Ah, morri de novo. Tô tendo no começo. Eu só acho que eu ganhei, hein. Ô, sério? Ah, o periquito ganhou, cara. Eu não acredito. Tô tendo. Ah, morri de novo. O periquito ganhou. Então vai. Três, dois, um. Valendo. Ai, corre, corre, corre. Foi. Ai, meu Deus. Como é que você já faz? Corre, periquito. Ah, o periquito. Vou ganhar de novo. Colou com o periquito. Aí não vale. Já comecei morrendo esse fogo do caramba aqui. Ó, esse tipo tá revoltado com fogo, gente. Fogo do inferno? Morri? Morreu já, morreu já. Não tenta. Vai com calma, rapaz. Vai com calma. Vai com calma. Ai, morri. Vai com calma. Ó, o Vitor já passou do primeiro aqui, ó. Olô, quem? Vocês estão? Vocês estão marcando? Ah, diferente mesmo. Isso aqui é mais difícil vermelho aqui. É nada, periquito. Isso aqui é facinho. Tá, peraí. Agora onde que eu tenho que pular aqui? Ali? Aqui em cima? Isso aqui? Ó, quebraram a escada ali. Era pra ter uma escada ali, não era? Não era não, não era não. Ah, mas como que eu vou pular lá? Isso aqui foi testado por especialistas, hein? Não era pra ter não, hein? Estão roubando, hein? Ó, segunda vez que roubam. Tô louco. Ah, a primeira vez que nós roubamos, tu ganhou, hein? Então, foi tu que roubou, eu achei. Aí, foi. Meu Deus, amor. Aí, foi. Aí, foi. Cadê? Cadê? Quem tá na frente? Deixa eu ver. Fui. Aí, chequei. Periquito tá aqui no início da vida aqui. Ai, morri. Pelo menos deixa que pode. Morre, 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 morre. Quem que tá ali? Quem que tá ali? Meu Deus. Ó, o Vitor tá tentando andar na lava aqui, ó. Teia, teia, teia. Sai, teia, sai, teia. Quem que é isso aqui? Você? Ah, tá na teia já. Pelo menos passou. Agora o Steven tá passando tanta vergonha, galera. Ah, morri. Ih, agora passou. Cadê a boção? Cadê a boção? Como é aí? Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Cadê? Cadê quem? O que é isso? Alguém falou em inglês, viu? Alguém falou. Foi a mulherzinha dos coisas aqui. Alguém caiu, eu acho. Cadê? Cadê? Teia. Sai, teia. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Eu gosto de manter no prejuízo, e aqui eu não gosto. Cadê o periquito? O periquito acho que caiu. O periquito sumiu, gente. O periquito arregou. O periquito arregou. Morri de novo. Arregou, e o Steve tá morrendo toda hora. Morte, morte, morte. Eu quero comer morte. Aí, comer morte. Cadê o periquito, gente? O periquito voou, gente. O periquito voou. Ah, não, teia. Ah, não. Vou ter que voltar tudo. Beio, daqui tá muito mais difícil. Tem alguém passando raiva aí ou não? Sai, teia. Sai, teia. Eu. Ah, então tá beleza. Esse era o intuito mesmo. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Cadê o periquito, gente? Aí. Caramba, eu não consigo passar. Ah, caí de novo. Ah, meu Deus do céu. Que do mal esse negócio aqui. Cadê o periquito? Gente, se o periquito voltar e ainda ganhar de vocês. Nossa, cara. Aí vai ser... Passa, passa, passa. Vai ser chuncho mesmo. Passa, 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 passa. Passa. Ah, passou. Aí, deixa eu ver quem tá na frente. Alguém ainda chegou no labirinto, não? Eu não. Não? Não. Olha, eu tô nadando lá. Aí. Ah, meu Deus. Que vergonha, hein? Nossa, só os bons no parkour aqui, hein? Isso é do mal. Isso é do mal. Ah, o Vitor. Ó, o Vitor tá nas teias aqui. Ah, eu tô nessas teias do mal aqui. Passa isso aqui, né? Vai lá, Vitor. Só tem calma, Vitor. Vai lá, Vitor. Aê, Vitor. Aí, ó. O Vitor vai ganhar de vocês agora, hein? Ah, morri. Só porque eu falei. Não. Não pode ser sério. Não pode ser sério. Não pode ser sério. O periquito apareceu. Ah, Dê, chegou o periquito. Ô, periquito, eu falei aqui que se tu chegar e ganhar deles ainda, cara, nossa. Ah, não, mas eu vou ganhar. Vai ser sacanagem. Ninguém ganhou ainda? Ninguém ganhou ainda. Não, assim, não saiu no meu lugar. Ah, não. O periquito foi dar um passeio e vocês não ganharam ainda, gente. Eu não sou muito bom no parkour. Gente. O pai dele ganhar ainda. Foi fazer uma visita no banheiro. Ah, que traga, 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 traga. Nos pop desses detalhes sórdios dos periquitos. Vai acabar minhas pressões. Ah, peraí. Tem alguma pegadinha aqui, só pode. Não, onde que tu tá, periquito? Eu tô no mesmo lugar, mas eu não sei onde que eu tenho que pular aqui. Tu tá no vermelho? Aí, aqui mesmo, rapaz. Vai, vai. Agora vai. Aqui, aqui em cima. É, é aí mesmo. Não, tem como. Tem sim, cara. Vai lá, vai lá. Velho, que raiva. Vai lá, força, vai. Não, deve ter algum bloco invisível aqui. Vai correndo, cara. Tu tem que ir correndo, cara. Desgrama, vai desgrama. Olha, eu tô te dando dica, hein, o periquito. Meu Deus. Quem que tá na frente? Eu acho que é o periquito de novo, hein. Ai, que raiva. Olha, gente. O periquito tá na frente, não pode isso? Peraí. A sorte é que ele não consegue passar ali, né? Porque... Eu nem... Ah, não, é uma escada. Olha lá, aventura. Aí, agora vai. Ah, vou me matar aqui. Ah, morri. Meu Deus, que vergonha dele. O periquito passou daqui, né? Qual que é que tu tá? O vermelho. O rosa, sei lá. O rosa? O periquito era do rosa antes? Não, eu era do roxo. Ah, era do roxo? Ah, esse rosa aqui é do mal. Esse rosa é do mal. Eu acho que ela... Ela editou. Ficou na teia ainda, né? Tipo, foi juntar. Ela sabia que eu ia nesse e foi... Editou só pra mim se ferrar. Meu, que raiva, velho. Eu não consigo passar. Ah, não, mano. Ah, consegui. O minigame do inferno isso aqui. Glória a Deus. Vai tá horrível. Não! Esse labirinto eu quero ver. Ah, tu tá em onde mesmo? Tu tá no rosa? Labirinto em rosa. Deixa eu ver. Deixa eu ver você. Tá cheio de terça. Desgrama aqui. Cheguei até a escada. Nossa, vai lento pra chuchu do mal aqui. E tu sabe se escolheu a certa ou não? Eu fui na do meio. Vamos ver se vai aqui esse troço. Ai, ai. Eu só acho que tu vai passar muita raiva aí, hein? Opa, 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 opa. Vai mesmo. O Vitor tá tentando lá. Eu cheguei até a escada lá e caí. Eu não fiz uma escada. Eu não vi. Isso aqui tá impossível. Vai, 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 periquinho. Não tem como pular ali. Tem, cara. Tu quer que eu pule aí? Nossa, cara. Pula, pula. Vem cá. Pula, pula, pula. Pulei. Pulei. Pula, pulei. Ah, fui no caminho errado. Pula lá. Vai lá. Não fui, não fui. Não tem como pular ali. Tem alguma coisa errada aqui mesmo. Tinha que ter uma escada aqui. Pronto, aí, ó. Ai, meu Deus. Aí, olha só. Olha, olha. E caiu ainda. Vai, vai, vai. Tão roubando aqui, ó. Vai, agora eu passo. Só os organizadores pra ver. Agora eu passo. Aí, aí, aí. Agora não chora mais. Agora eu passo. Agora tem possibilidade. O que tu tá fazendo aí, cara? Opa, opa, opa. Ô, cara. Sai daí, cara. Volta aqui, periquito. Ué, ué, ué. Eu achei que fosse igual o outro. Esse periquito é safado, cara. Ué, 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 ué. Ah, e agora esse labirinto é diferente. O quê? Tu não consegue sair? Não consigo sair desse grama aqui. Então não é pra sair, né? Tu já foi em todos os caminhos? Não. É, então. Que raiva. Ah, não. Esse monte de aranha aqui. Essas teias do mal de... Ai, velho, tá impossível. Ai, o periquito, o periquito tá saindo bem. Ah, achei. Nossa, cara, vocês vão perder pro periquito de novo, hein. Eu tava saindo bem. É sério, gente. Vocês vão perder pro periquito de novo, hein. Achei o caminho. Que labirinto do mal. Que labirinto do mal. Achei o caminho? Ah, não. Nossa, cara. O periquito vai ganhar de novo, hein. Onde o periquito tá? Ele já passou do labirinto, já. Eu tô passando do labirinto. Eu tô nervoso. Ele tá nervoso. Olha o jeito, olha o jeito dele. Vai, vai, vai. Tá, peraí. Eu acho que eu tenho que ir aqui nesse negócio aqui? Vai, 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 vai. Foi. Quase que eu morro, hein. Ô, louco, cara, o periquito vai ganhar de novo. Eu não acredito, né. Ah, não. Ó, o Steve tá indo bem também, hein. Aí, agora tu vai poder... Agora vocês vão poder se matar, hein, agora, hein. Agora vai dar jogo o negócio, hein. Agora vai dar jogo o negócio, hein. Quer só ver? Apertou o checkpoint, hein? Eu apertei. Então vai. Vou ter que esperar alguém aqui? Cadê o periquito? Ó, o periquito já tá... Aí, ó. Agora vocês dois, hein. Eu tô no... Cadê ele? Olha lá, ele tá lá, tentando fazer os parkour lá, ó. Ah, caiu. Caiu. Acho. Eu venho na lava, ó. Ô, louco, periquito, tá mal, hein. Eu vou ficar aqui só... Ah, vai ficar aí só... Só querer matar os outros, né. É do mal, hein. Esse periquito aí não é do bem. Não, hein, cara. Ah, é porque se eu for pra frente ali, eu vou ganhar, né. Ah, tu vai ganhar? A fia da mãe. Ô, louco, nossa. Ô, essa flecha aqui. Tá, agora eu só preciso achar meu caminho. Ah, aqui, ó. Meu Deus, cara, tá impossível. Não posso passar nada aqui. Nada, nada, nada. Cara, o periquito vai ganhar, mano. Ah, fia da mãe. Derruba o periquito, né, esperto? Ele vai ganhar? Ó lá, ganhou. Quer ver? Vai ganhar? Ó lá, ganhou de novo, cara. Eu não acredito. Cagão, sai daqui, cagão. Vai, ganha em segundo aí, pelo amor de Deus. Vou deixar o seu... Meu Deus, cara. Vou deixar o seu subir. Não, cara, vamos pra melhor de três. Não é possível isso. Não é possível. Ah, mas melhor de três já teria ganhado. Não, não, não. Quem ganhar a última agora ganhou, hein. Ó lá, e vou pra morte ainda. Matei e matei. Vai lá, então. Pode ir, vai lá. Pode ir? Vai. Pode ir? Pode ir, Jota. Pode ir? Então vamos lá, vamos embora. Não vamos, né? Vamos ver se... Começamos então a terceira partida, pessoal. Quero só ver agora. Eu ganhei em segundo um, o periquito ganhou as duas em primeiro. Mas tu chegou lá em cima? Eu não lembro ter visto ninguém lá em cima. É, eu acho que... Eu cheguei sim, eu derrubei o periquito. Não, mas tu chegou lá no baú? Cheguei. Aham. Então tá, então tá. Perdoa a nossa ignorância, então. Opa, morri. Caindo seu dedo. Velho, eu tô na pista roxa aqui. Ai, cara. Poxa, você tá na roxa? Poxa. Poxa. Poxa, eu vou sair daqui. Você tá na mesma pista que eu. Sai daqui, mano. Pera aí. Sai daqui. Tu vai na rosa, do lado aqui da amarela. Ah, caí de novo nessa pretice, esse café. Os caras tudo daltônico. Essa lava do chão aqui. Ai, meu Deus. Os caras não enxergam, mano. E o periquito? Cadê o periquito na amarela? Eu quero só ver, hein? Ruim no parkour. É, o periquito tava só com o guardaí. De novo, eu consegui passar de uma parte aqui. Aí, periquito. Quero ver tu ganhar agora, hein? Isso aqui é um complô contra a tua agora. Todo mundo contra o periquito. Todos contra o periquito. É um vídeo eu passar daqui. Nossa, ó. Se sentiu desafiado agora, hein? Nossa, pessoal. Ó, tem gente me expectando aqui. Eu não gosto. Isso aqui é pressão psicológica, cara. É, eu fico pressionado psicologicamente. Ó, eu só acho que tu vai cair agora. Aí, ó. Falei? Aí, ó. Tá vendo? Ô, Alic. Vai na rosa, tudo. Vai. É complô, cara, isso aqui. Ninguém quer que tu ganhe de novo. Eu tô espenta. Eu tô espenta. Ó, o Vitor tá aqui pegando fogo. Alando forever aqui, ó. Cadê o Hurt? Meu Deus, que labirinto do mouse aqui. O Hurt que tá no roxo, né? Ó, o Hurt que já tá indo pro labirinto, hein? Labirinto do mouse. Ai, meu Deus. Ops, ha, ha, ha. Tá com medo. Ops, ha, ha, ha. Olha lá, o Hurt que subiu. Ops, ha, ha, ha. Ops, ha, ha, ha. De novo, moço. Perdi minha bota e minha capacete. Olha lá, olha lá, hein? Meu Deus do céu, esse labirinto, esse negócio amarelo aqui não é de Deus mesmo, não. Não é de Deus mesmo, não. Meu Deus, agora essa teia arada aqui. Ó, será que o Hurt que vai ganhar agora, hein? Sai teia, sai teia, sai teia. Ai, sai teia. Eu tenho que ir aonde? Ah, tu tem que ir pra algum lugar aí, ó. Vai teia, vai teia, vai teia, vai teia. Ô, cara, o Hurt vai ganhar então, hein? Ai, teia, sai teia. Será que eu vou ganhar? Eu queria deixar vocês ganharem. Ah, periquito, vem não, hein? Vem não, hein? É que tu não saiu pros códigos agora, né? Aí fica difícil, aí fica difícil. É louco. Meu Deus do céu. O periquito tentou nadar, e periquito não dá pra nadar, não lava. Meu Deus. Deixa eu observar o periquito de novo. Meu Deus do céu. Observar o periquito, porque daí ele vai cair. Ah, que coisa aí é zoeira, mano. O que que é zoeira? Ele tacou a flecha. Ô, louco. Agora eu voltei no começo. Ah, é o Hurt, cara. Olha o Hurt que tá zoando todo mundo aí, hein? Ele prefere matar todo mundo que vencer, cara. Ah, não. Olha lá, caiu. Bem feito, bem feito, bem feito. Olha, alguém mais tem que chegar nas flechas aqui, hein? É o Hurt, que é o safado. Vocês tem que chegar nas flechas aqui, que tá feio o negócio pro celular. Corre, 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 corre. O Hurt que foi na amarela aquela hora, né? Sai, labichonha. Labichonha. Labichonha, sasteira, labichonha. Caiu, caiu, caiu de novo, hein? Tá feio. Caiu de novo. Vai lá, que dá tempo, hein? Ah, caí nessa lava do satã aqui. Ah, morri. A lava do satã. De novo, sabe lindo? Essas pedras do satã aqui. Ô, Steve, você tinha que ganhar o seu canal, pelo amor de Deus, hein? Oi? Tinha que honrar aqui. Tá todo mundo ganhando aqui, ó. Eu ganhei esse ganho. Tá difícil, hein? Tá difícil o negócio, hein? Tá todo mundo lá em cima, já? Não, só o Hurt. Eu tô aqui no amarelo. Ah lá, o Hurt vai ganhar, cara. O Hurt vai ganhar, cara. Ah, caiu, bem feito. Nossa, no último pulo ele caiu, cara. Nossa. Vai com calma, com calma. Nossa, cara. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Ele sentiu o gostinho do negócio. Com calma, com calma. Tem um espírito maligno aqui, ó. Com calma, com calma, com calma. Vai lá, vai. Vai correndo pra tu chegar no negócio lá. Cuidado que eu tô tacando flecha. Ah! Tu caiu, eu não creio. O apavoramento do ganho. Nossa, olha lá o Hurt que vai ganhar, cara. Olha lá. Caiu, ainda bem. Vai, gente. Chega nas flechas aí, caramba. Vai, vai, vai. Sobe, vai. Passa a ter. Quero sofrer. Passa a ter. Passa a ter. Passa a ter. Eu não vou honrar meu canal. Eu tenho que honrar meu canal. Meu Deus, gente. Quem será que é o pior do PowerCook? Sou eu que nem participei, porque... Olha lá o Hurt. É louco, Hurt. Cai, cai. Ele caiu de volta. Caiu de volta. Ainda bem. Mas ele caiu no lugar mais fácil aqui, ó. Tá dando chat. Oh, mas ele tá conseguindo chegar bem, bem... Olha lá, caiu de novo. Peraí, gente. Isso aqui é impossível. Agora eu vou ligar o cheat aqui, peraí. Vai, liga o cheat aí, periguito. Agora eu deixo. Vai lá. Quero só ver o Hurt. Cadê o Hurt? Opa, 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 opa. Ô, louco, Hurt, que isso? Malvadeza, hein? Sobe, sobe, sobe. Ele tá afim de derrubar, hein? Aí, agora derruba o Hurt. Agora, porque senão ele vai ganhar, hein? Olha, ele acabou de cair. Por que ele tá aqui? Eita, pega. Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Essa pedrinha aqui não é de Deus, não. Cuidado. Ah, que verde, hein? Olha lá, vai, 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 vai. Olha aí, olha aí, olha aí. Cuidado. Mas, rapaz, ele subiu já. Olha lá, aproveita. Olha lá, caiu de volta. Caiu, caiu. Olha lá, ele vai atacar a flecha em você, olha. Não, quebra. Ele caiu, cara. Nossa. Nossa, agora eu quero ver. Ah, caí. Ai, pezinho do mal. Nossa, cara, como vocês são. Nossa. Ai, filha da mãe. Olha lá. Olha lá, vai aqui, vem aqui, vem aqui. Olha, que que é isso? Tá mudando de pista, Steve? Que é isso? Que é isso? Olha o jeito. Fia da mãe. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, caiu já. Caiu, caiu. Olha o loco, periquito. Tu tem que ganhar mesmo, hein? Senão ninguém ganha, hein? Não, meu Deus do céu. Ninguém ganha. Ah, esse negócio aqui. Caiu. Ninguém ganha se tu não ganhar, cara. Olha lá, vai de novo. Olha lá, ninguém ganha. Caiu, seu safado. Ai, meu Deus do céu. Essa parte aqui, não. Tá bugado esse negócio aqui, né? De Deus, não. Ai, meu Deus, que sal, cara. Eu acho que a Alec veio aqui jogar uma partida. Tinha nada, né? Ela tá dando muita risada, gente. Não, 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 não. Eu sei de todos os macetes aqui, né? Ah, não. Olha, não ia valer. Não ia valer. Você não é desculpa, não. É, sim. Ô, periquito, para aí, periquito. Para aí, periquito. Cadê? Ah, tá lá embaixo. Sobe, 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 sobe. Eu falo que tu tem chão. Ó, o Hurtick tá com a flechinha ali, ó. Eu desisto. Eu não tenho como passar dessa parte. Olha lá, cuidado com a flecha. Ah, eu caí. Não tenho como passar dessa parte. Meu Deus, cara. Que parte que a gente ia ver onde o periquito tá, cara. Ah, agora vai. Eu desisto. Ah, o Hurtick ganhou. Ele ganhou. Ah, tá seando, cara. Nossa, vamos ter que fazer um revanche depois, hein. Tá louco. Olha lá, ó, ó, ó. Ah, que afino, velho. Tá mais novo. Ô, louco, que zoeira. Ah, eu só fiquei assim. Tá amarela? Quem não é de Deus, não? Jesus. Ó, passou de novo. Ó lá, ó, Fox. Ó lá, ó. Venceu, venceu, venceu. Que gostinha. Grande vencedora. Cadê ele? Ó, louco, cara. Aí, ó, eu acho que a pista mais difícil é amarela, hein. É amarela? Tá impossível. Eu acho que é amarela, hein. Realmente. Vamos desafiar. Aí, ganhei o segundo. Ganhei o segundo. Ó lá, chegou o Steve. Steve chegou. Aí, pelo menos, segundo lugar não pode. Eu achei que eu ganhei dois aqui. Tá bom, né? Essa comparação. É, que sacanagem. Periquitos ou cheat? Você já pode finalizar o vídeo. Vamos dar tchau. Já, já chega, já. Sou revoltada com isso, hein. Pode fazer uma revanche futuramente aí que eu... Vamos fazer sim. E, galera, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E ficou assim. Periquito ganhou o primeiro, Hurtigo em segundo, eu em terceiro e o Vitor em quarto. É, e eu fui a melhor de todas. Eu fui a melhor de todas. Você tem que participar no próximo, hein? Não, não, pessoal. Quem quiser que a Alex participa no próximo, comenta aí embaixo. Comenta aí, galera. Que vai ter que participar. Comenta aí, galera. Que a Alex participa. Não, periquito. Comenta lá. Não vai participar. É isso aí, galera. Se inscrevam no canal de cada um que está aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E dá um tchau aí, galera. Falou. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri